Um advogado criminalista, ele denunciou que um cliente dele, que precisava de uma cirurgia de urgência, ele morreu, porque o rapaz tinha um tumor maligno e não foi dada para ele a transferência de hospital para realizar uma cirurgia, devido a falta de um plantão no poder judiciário. Tinha que ter alguém lá, o advogado foi lá e disse, olha, precisa que urgente que esse rapaz seja transferido, senão ele morre. E não tinha ninguém, não tinha ninguém para resolver juridicamente esse assunto. Vamos começar ao vivo agora com o repórter Sérgio Olom, ele está com o doutor Lucas Ribeiro, ele é que fez essa denúncia, a repercussão está muito grande, a necessidade de um plantão jurídico, judiciário, porque uma pessoa acabou morrendo. Esse é o único caso? Tem outros casos também? Então, já que tem plantão médico, já que tem plantão policial, tem que ter plantão judiciário também, não é, Sérgio Olom? Bom, boa noite. Olá, Arnaldo Ribeiro, boa noite. Boa noite a você que assiste o Cidade Alerta. É um caso lamentável e ao mesmo tempo preocupante, Arnaldo. Pois é, segundo o advogado criminalista, o doutor Lucas Ribeiro, um dos seus clientes terminou perdendo a vida sem a resposta do poder judiciário. E por isso, essa luta para que seja criado o plantão do poder judiciário, o plantão de segunda a sexta, para que possa atender essas demandas e ter uma resposta rápida, já que são casos, já que nesse caso é de primeiro grau, né? Ou seja, é algo que precisa de uma resposta rápida. E mais quem vai dar detalhes, eu vou conversar aqui com ele, o doutor Lucas Ribeiro, que vai contar para a gente o que de fato é essa solicitação, doutor. Boa noite. Boa noite, Arnaldo. Boa noite a todos os telespectadores. Bom dia, Arnaldo. Boa noite. Comecei a advogar para uma pessoa que precisava de uma transferência de um hospital para outro, porque o hospital que ele estava não tinha ali uma equipe e uma estrutura médica suficiente para a demanda de saúde dele e, infelizmente, de forma administrativa foi negado. Então, eu ingressei com a ação no judiciário e tive a resposta de que não existia um plantão. Então, tive que esperar ser distribuído para uma vara que possuía outros processos e o meu processo se misturou a esses e aí terminou demorando a decisão e ele veio a falecer. E eu acredito que se o judiciário tivesse um plantão judiciário, uma escala de plantão, que sequer precisaria criar uma estrutura física, mas colocar um juiz em estado de plantão. Ou seja, depois do período da manhã, ficaria um juiz responsável por todas aquelas demandas de urgência que fossem protocoladas. E durante o período da tarde e da noite, ele poderia ali já dar uma decisão a essas demandas, o que poderia, inclusive, salvar vidas. Agora, até, doutor, leva em conta a observação sobre hoje a modernidade, o mundo digital, que auxiliaria também nesse caso. Como esse, existem outros, doutor. Como é que está o andamento para que haja essa... a que tenha essa agilidade? Hoje, como a gente não tem esse plantão judiciário, a gente só tem aos finais de semana, a gente tem que protocolar em uma vara normal, como eu disse, se mistura a outros processos e não existe um prazo específico para que o juiz dê uma resposta. Se for um juiz que seja mais ativo, ele consegue dar uma resposta mais breve. Mas tem juízes que possuem uma quantidade enorme de processos e que, muitas vezes, é até desumano da conta de tudo. Então, como foi dito, essa questão virtual trouxe muita celeridade aos processos. Então, assim, não seria necessário, e a dica que eu dou, e foi o que eu coloquei no meu pedido, não seria necessário criar uma estrutura física, mas bastava uma escala de plantão. Então, assim, o juiz poderia, inclusive, estar na sua casa, mas em estado de plantão. Olha, hoje eu fui escalado, eu sou plantonista, então eu vou ficar atento aqui ao sistema e todas as demandas urgentes eu vou decidir da tarde para a noite ou da noite até no outro dia cedinho de manhã, antes do expediente normal. Então, é uma situação que eu acredito que seja importante. Nós somos a capital de um estado e, infelizmente, só temos um judiciário que funciona pela manhã. Perfeito. Agradecer a entrevista com o doutor Lucas Ribeiro, muito obrigado. A nossa produção, inclusive, entrou em contato com o TJ Piauí, a Corregedoria, mas até o momento não tivemos uma resposta, o espaço está aberto. E eu volto com você, Arnaldo Ribeiro. Perto, Sérgio Olão. Um abraço a você e ao doutor Lucas Ribeiro. Obrigado por informações importantes. Para a gente explicar de maneira mais didática para você, é o seguinte, tinha uma pessoa doente entre a vida e a morte, cliente do doutor Lucas, né? E ele disse, olha, numa clínica, digamos, num hospital, e ele disse, tem que sair daqui que senão morre. Mas ele entrou na justiça e não conseguiu essa autorização. Por quê? Porque não tinha um juiz de plantão para assinar lá a autorização para que ele fosse transferido para um hospital com maior capacidade de atendimento. Resultado, o cara acabou morrendo. O que eu entendo aí pelo doutor Lucas, ele não está fazendo apenas uma crítica severa ao poder judiciário. Ele está sugerindo que se trabalhe, inclusive, em home office, que a pessoa pode estar em casa e pelo celular autorizar a transferência. Deixar uma pessoa responsável para fazer isso. Porque, afinal de contas, quantas pessoas acabam não morrendo esperando uma autorização judicial para um atendimento médico num hospital, numa clínica, enfim. Qualquer que seja o órgão público da saúde. Bacana esse assunto, viu? Muito bem abordado. Valeu. Obrigado. Obrigado.